Música Maquiadão no V12, sem fazer bruxo É cena de cinema, elas empadas pro bode que tem pra hoje A Aria Morena, parece a mesma novela E a cada dia que passa um novo episódio Quando ele saiu da favela, tá com as mais baralhas pelas dificuldades Esse estilo é mandrado, tem que ser chave Colocou dente de ouro Quando elas vêm teu infarto, eu tô com o mato na mão e o bairro pega fogo Se o One York ela corte, bota a Juliette da lente no meio O ferido das bandidas, moleque zica só anda assim Já viam umas quebradas, de vacosteira listrada Tudo não entende nada, bandoleira tá pousada Que essa é minha namorada, aqui não arruma nada Fala que tá apaixonada, comigo é sério É mais uma do DJ aí, bem papai Maquiadão no V12, sem fazer bruxo É cena de cinema, elas empadas pro bode que tem pra hoje A Aria Morena, parece a mesma novela E a cada dia que passa um novo episódio Quando ele saiu da favela, tá com as mais baralhas pelas dificuldades Esse estilo é mandrado, tem que ser chave Colocou dente de ouro Quando elas vêm teu infarto, eu tô com o mato na mão e o bairro pega fogo Se o One York ela corte, bota a Juliette da lente no meio O ferido das bandidas, moleque zica só anda assim Já viam umas quebradas, de vacosteira listrada Tudo não entende nada, bandoleira tá pousada Quer ser minha namorada, aqui não arruma nada Fala que tá apaixonada, comigo é sério